E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, fazendo mais um vídeo com a H-64D, o nosso Apache. É, o título deve ser alguma coisa como instruindo o piloto aí a atirar, né? Eu tinha postado um vídeo anterior, deixa eu só mostrar um negócio aqui. E aí, eu coloquei dois alvos numa missãozinha simples ali, eu vou pilotar na direção do waypoint. Como ainda não temos radar, temos de usar o waypoint para localizar a posição dos alvos, né? Eu vou usar o nosso piloto atirador AI para atirar nesse alvo aqui, que é o BTR-82. Só que esse aqui é a versão A, ele tem um canhãozinho bem considerável, né? Eu fiz um pré-teste aqui, ele atirou em mim duas vezes. Falei, eu vou ficar longe desse cara, vi. Mas a ideia é o seguinte, vamos usar o atirador para ver se a gente consegue tirar eles de ação. O pior é que são dois, né? Enquanto eu estou atirando num outro, pode atirar em mim. Vamos ver o que vai dar? Bora lá! Coisinha simples, vamos usar o atirador AI para atirar essa coisa lá do chão. Bora lá! Let's fly! Vamos voar! Beleza, beleza. Só configurar uns negócinhos rapidinho aqui, pessoal. É, está vendo a contagem do waypoint aqui? É 10km? Ali é onde tem os alvos. Pera, deixa eu tentar mostrar ali. Olha os caras aqui, ó. É eles que vão ter que tirar de ação, pessoal. Só ligar o armamento, porque nós vamos usar o canhão. Vou colocar uma tela de vídeo aqui para facilitar a minha vida. Beleza, beleza. Vamos dar Ctrl V. A ferramentinha do comando está ali, à nossa direita. Eu vou colocar o canhão. 50 cartuchos. 100 cartuchos. Não, que alvo, filho. Vamos usar 50 cartuchos. Só para ter certeza que eu não vou levar o tiro. Pera aí, pessoal. Só chegar ali no waypoint ali. 8km. Enquanto isso, deixa eu colocar o sensor lá em cima para localizar os alvos. Letra W. Achou? Achou? Nossa, o cara é bom, filho. Aqui, a nossa esquerda aqui. 2 BTR-82A. Vamos usar o nosso piloto atirador aí, que está ali na frente. É ele que vai atirar, pessoal. Se eu estou... Eu só mostrei para ele onde está o alvo. Ele selecionou. Eu vou autorizar. Na verdade, não é ele que atira. É eu que atiro. É eu que autorizo, né? É uma coisa meio complicada esse aqui, filho. Porque quando ele chega na distância de tiro, ele não atira sozinho. Eu tenho de autorizar. Se bem que, se não me engano, tem um comando que faz isso. Mas, no momento, eu vou ter de usar isso aqui, pessoal. 5km. E aquele negócio. Não chega muito perto, não, filho. Ali não é caminhãozinho, não. Você quer ver? Aí os caras aí, ó. Já, já, ele aponta para o nosso lado lá. 4km. Vou ver se eu fico com a tela nessa posição aqui para vocês verem. 3km. Vou só descer um pouquinho aqui. É, ficar aqui em cima sempre é bom, né? Vamos começar com o 2km. Vou mandar atirar. Você quer ver? Vixe, estou atirando. Ih, matou o piloto. Matou o atirador, vixe. Opa, opa, opa. Nossa senhora, vixe. Você viu, vixe? Ah, não, vixe. Deixei matar o atirador, vixe. Não acredito, vixe. Pera aí, pessoal. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pera aí. Tem de ver isso aqui, vixe. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver isso aqui. Pera aí. Pera aí. Ai, 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 ai. Olha aqui, vixe. Aí é sacanagem, vixe. Aí é sacanagem. Oh, meu Deus do céu. Falei que não podia bobear com esses caras, vixe. Oh, olha o estrago que fez, vixe. Pera aí. Olha o estrago que fez, vixe. Nossa senhora. Eu observo, olha aquele bolo com a cabeça. Falei, olha. Nossa senhora, vixe. Falei o que eu falei, vixe. Vixe, vem que eu digo. Fica longe desses caras, vixe. Nossa senhora. Olha o estrago que ele fez, vixe. Nossa, esses efeitos aqui. Tá bom demais, vixe. É uma pena que a gente não vê isso, né? Só vê quando chega em casa. Você viu aquele balangô com a cabeça? O cara é sacanagem ali, vixe. Atirou bem no rumo dele, vixe. Atirou pra matar, vixe. É isso aí, né? É, pessoal. A missão encerra aqui, vixe. Eu vou ter que fazer outro vídeo. Desculpa aí, pessoal. Não era pra ter terminado desse jeito, não. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Meu atirador morreu. Nossa senhora. Olha o buraco que fez. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Se possível, assina o canal. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí